Fala aí galera mais bem do canal Clasticonia e hoje galera estamos aqui no jogo mais famoso da Play Store aí o Free Fire então vamos jogar algumas algumas partidas aí ele não é a minha primeira vez que eu começo já tô no nível 18 eu vou fazer um tempo em um mês dois meses por aí eu sou meio moderno mas vamos aí não tem alguma partida muito bom desculpa galera por ter ficado muito tempo sem postar vídeos não foi culpa minha eu tava doente uns dias não tava dando tempo para fazer vídeos teve um do canal mas vocês me ajudaram então vamos lá de um like aí compartilhe com vocês amigos do canal crescer e eu trazer vários conteúdos novos para vocês certo vamos lá lembrando se você gosta do canal de um like compartilhe sempre compartilhe com seus amigos comentários curte aí tudo daqui dentro tá criando redes sociais e canal e a parte vai começar eu vou cair em bimazaki se eu sou de trouxa eu vou cair lá em bimazaki pegar as coisas tentar matar alguém se aparecer na minha frente e vazar tá sobreviver por aí eu vou cair em bimazaki até aqui tá bom eu vou cair em bimazaki até aqui eu vou cair um cara ali em cima já vamos lá daqui um tempo vamos ter intro não teve não teve não nesse vídeo já vamos ter intro mas está né eu fiz o vídeo já que ele está no meu 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 deus não gosta como é isso tá porque boa qualidade A cara ou a escala? Eu prefiro a escala A cara, a mira dela sobe A escala não Vocês estão vendo? Olha Olha A cara ou a escala? Olha 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 O guardinho de joelho Milho 4x Lógico que vou pegar Essa aqui Vamos ver Vou equipar essa Essa Milho X4 Olha em cima galera Se tivesse uma dose aqui era GG A pistolinha cara Nossa Ele se armou agora Se encostar as padeiras Doze é um mês Vamos aqui na segunda partida Esse vídeo vai ser um pouco curto Por causa Eu sou noob no Free Fire E também esse vídeo aqui só é pra consolar vocês E avisar algumas coisas pra você Que eu já avisei no começo do vídeo E um vídeo normal Esse aqui eu vou ser a última partida E nós vamos lá Vamos tentar ganhar né Faz cinco Cinco dias que eu não ganho uma partida nesse Free Fire A vida é assim mesmo Vou tentar mais uma vez Vamos cair Eu acho que eu vou cair naquele mesmo lugar Aquele lugar ali Deu bom pra mim Deu bom pra mim Teve mais atualizações aí Adicionou famas Uma besta Deixa eu ver aqui Adicionou mais E só Uma nova snape aqui A boate que A nova snape aparece Lá em mim Aparece O Brasil perdendo a Copa do Mundo Eu prometo que eu vou me esforçar Editar meus vídeos Deixar tudo perfeito Só pra vocês O conteúdo vai ser bom pra vocês Certo Vamos lá Vai começar a partida novamente Porque o drone ali é chato Eu não gosto daquele drone O drone sempre mostra minha posição Aí logo vou lá Vou logo e dou um tiro nele E pronto Já fui Pode Vamos cair Ali ó Certo Nossa Que droga Sempre cai antes da hora Sempre que tá dando isso hoje pra mim Ixi Eu vou cair logo em pé Aqui Eu não acredito nisso Em pé aqui não Vai ser bem aqui mesmo Olha o tanto de gente Deu cair em pé aqui Vamos ver se eu acho Alguma coisa aqui Um vaso Ligeiro Ligeiro Mas SKS Foi bom Eu curto mais AS AVSS Mas SKS Essa tá de bom também Compartilhar com o nosso lugar Compartilhar com o nosso lugar Se vocês quiserem posso trazer um vídeo multiplayer com meus amigos Se vocês quiserem Se vocês não quiserem avisarem no comentário Se vocês quiserem avisarem no comentário Se vocês quiserem avisarem no comentário Tá bom Vamos lá Assim Vamos ver quem sai dentro desta casa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mano Manicraft Manicraft Eu não vou trazer galera Por causa do trabalho que dá pra fazer trazer vídeos de Minecraft Por causa do lag que dá Eu sou muito ansioso pra fazer essas coisas de Minecraft Por isso que eu não gravo muitos vídeos de Minecraft Mas se vocês quiserem eu posso dar uma acalmada e prazer pra vocês Tá dando uns lag assim Eu acho que é por causa do gravador Vamos lá Vou procurar alguma coisa aqui Mochila Eu vou procurar uma cara Ela vai procurar uma Achasse Uma Miro nível Um x4 Nível x4 Vai ser bom demais da conta Eu vou colocar ali Vamos ver se eu acho Aquele cara achou Tomando que esteja ali Vou dar logo naquela casa Olha lá Esse cara já tem nível x4 O que é de sniper mesmo Toda a sniper tem em mira x4 E a zona já tá fechando Eu tô dentro dela Tá de boa Vai tomar dois aqui com a mão Esse lugar assim Isso não vai dar de cara Olha o cartucho Vai estar Vou trocar esse carro por Por essa N Será que vale a pena? Vou pegar um pouco 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 Então agora minha bolsa não tá muito cheia Tem 55% A metade disso E é Não vai ter Não vai ter a mira aqui Será que lá dentro daquela cajinha aqui vai ter? Vocês viram que aquele cara morreu pra mim Rapidinho Por causa Do 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 carro que eu explodi Como eu disse pra vocês Eu vi ele caindo dali Dali ó Da direção dessa árvore E Ele foi caindo E o carro tava ali Eu vi que ele tava detrás do carro Aí eu fui Vamos ver se não é a pinguim Mas a gente vai ter Alguma coisa Vou puxar logo aqui né O carro já tem alguma coisa Suspeita Tem uma cuidada com as costas também Vamos lá O carro O carro O carro A minha frente Vamos tentar piscar O carro Aquele ali ó Matou velho Que bug retado O carro não me acertou Ué Então esse vídeo fica por aqui galera A minha frente Para que vocês tenham gostado E Muito obrigado Vou me Desempenhar aí Para vocês E Muito obrigado Deixa o like Compartilhe Muito obrigado por o apoio de vocês E Tchau 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 Tchau